Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google do A32. Esse método aqui você vai precisar, pessoal, de um computador ou de um notebook, beleza? Bem fácil, bem prático e bem objetivo, tá pessoal? Se der certo para você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha para a gente. E se você também quiser ajudar o canal compartilhando, é muito bem-vindo, beleza pessoal? Então vamos para o vídeo. Bom galerinha, primeiramente, se você, por exemplo, não tem um computador, não tem um PC, não tem um notebook, vai na casa de um amigo, pega o emprestado, é rapidinho que você consegue fazer esse procedimento. Para fazer o procedimento, pessoal, é necessário estar nessa tela aqui, depois de feito o hard reset, é necessário estar nessa tela. Se não estiver nessa tela, não vai dar certo. Júlio, como eu deixo nessa tela? Eu vou deixar um link na descrição ensinando, deixar nessa tela ali. Beleza, pessoal? Bom, primeiro passo aqui, a gente vai desativar o antivírus, que é necessário. Aqui, bem aqui, bem aqui, a gente vai digitar defender. Ó, opa, vamos lá. Defender, ó, defender. Ó, digitou defender, pessoal, ele vai vir aqui para cima, ó, e a gente vai em segurança do Windows. A maioria dos computadores de hoje, pessoal, ele fica, é, acusando, entendeu? Então, a gente precisa desativar. Feito isso, pessoal, a gente vai aqui em proteção contra as ameaças de vírus, a gente vem aqui em gerenciar configurações, e a gente vai fazer o quê? Desativar todas essas funções aqui, ó. Pode desativar sem medo, tá, pessoal? Ó, vamos desativar todas essas funções aqui, ó. Desativou, a gente vai sair daqui, ó, vamos sair, e a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai no YouTube, ó. Vamos clicar aqui, e vamos aqui no YouTube, ó. Opa, YouTube. Vamos vir aqui no YouTube, eu vou fazer pelo meu canal, que vai ficar mais prático para você, tá? Mais fácil de você achar. Aí, a gente vem aqui, pessoal, ó, e vai digitar Júlio Coelho, ó, Coelho. Esse de baixo aqui, ó, que você colocar Júlio Coelho, né, já vai aparecer aqui, ó. Clicou em Júlio Coelho, você clica aqui no canal, já não deixa de se inscrever, tá, pessoal? Você já se inscreve. Aí, aqui em cima, pessoal, tem esse aqui, ó, mais dois links aqui, ó. Clica nele aqui, e você vai ver aqui, ó, Júlio Coelho FRP, tá? Se você já quiser se inscrever aqui na nossa rede social, é muito bem-vindo, tá? Clica nesse aqui, ó, Júlio Coelho FRP, pode vir nele aqui. E vai abrir aqui, pessoal, o meu blog, ó. Esse é o meu blog. Aí, você vai procurar aqui, como remover conta Google pelo PC. Clica aqui, pode clicar aqui. Clica nesse, nessa catraquinha aqui, ó. Vou tentar ser rápido, tá? Lembrando, pessoal, que a maioria dos A32, ele remove. Só não remove aqueles que tá bem atualizado, tá? Então, vamos lá. Você vai baixar, é, girar o mouse aqui, ó. Pode baixar, vamos lá. Rola o mouse, vai baixar, vai baixando. Vamos lá. Aí, vai passar por aqui, vamos lá. Vai continuar, vai passar aqui Samsung. Pode continuar. Xiaomi, vai continuando. Android, Qualcomm. Vamos lá. Aí, vai passar isso aqui, ó. Fica bem atento com isso aqui, pessoal. Após isso aqui, ó, vai ter vídeo, ó. Vídeo. E link de download, ó. Aqui. Link de download. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou no primeiro link aqui, ó. Media Alphare, vou dar um clique nele aqui, ó. E vai abrir essa tela aqui pra mim. E vou nesse azulzinho aqui, e vou clicar nele aqui, ó. Ó, vem aqui no azulzinho. E dá um cliquezinho aqui. Se abrir alguma página igual essa aqui, pessoal, não faz nada. Você apenas fecha ela aqui, ó. Ó, fecha aqui, tá? Agora, ó, percebe-se aqui, pessoal, ó. Que aqui, eu tenho aqui um... O meu baixou aqui, ó, tá? A transferência tá baixando aqui, ó. Bem aqui, ó. Às vezes, o seu vai baixar aqui embaixo. Então, você sabe aí qual que é o seu computador, você sabe onde que ele baixa. O meu, geralmente, ele... Ele, ó, ele tá baixando aqui em cima, ó. Minha internet tá um pouco lenta, e vou aguardar aqui baixar, tá? Baixando, eu já volto com vocês. Pessoal, depois que o seu baixou... O meu já baixou aqui, tá, pessoal? Ó, baixou aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse, ó. Você vai vir aqui em recortar, ó. Clica aqui em recortar. E fecha a tela ali. Depois que ele baixou, você vai fazer isso aí. Você pode extrair do teu jeito aí, tá, pessoal? Aí, você vem aqui na área de trabalho aqui, ó. Você clica em novo. Nova pasta. Abre a nova pasta. E vem aqui com o botão direito do mouse. E cola ele aqui, ó. Você vai colar ele aqui dentro. Com o botão direito do mouse aqui, pessoal. Você vai clicar aqui, ó. Extrair aqui, ó. Vamos lá. Ó, ele extraiu aqui, pessoal. Você vai dar dois cliques aqui em cima, ó. Ó, clicou aqui. E a gente vai instalar esse programa aqui, ó. Vê o computador tão pouco lento, mas vai ficar bom. Aí vem aqui em Nest, ó. Nest novamente. Instal. Aguarda um pouquinho ele instalar, tá? E vamos lá, pessoal. Vai dar certo, tá? Vai dar super certo aqui pra vocês. Ó, instalou. Aí você vem aqui em fim. E aguarda que ele vai abrir pra você na tela do seu computador aí, ó. Vamos lá. Ó, vai abrir desse jeitinho aqui pra gente, tá? Agora eu vou pegar o celular aqui, pessoal. Bom, peguei aqui o celular, pessoal. A gente vai pegar o cabo plugado no CPU já, tá, pessoal? E a gente vai... Vamos plugar agora aqui, pessoal, ó. O celular no cabo, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Bem aqui, ó. Ver se ele não vai mexer aqui, não. Pronto. Vou ficar com ele na mão aqui, ó. Ó. Feito isso aqui, pessoal, ó. Verifica se apareceu bem aqui, ó. O Samsung. Apareceu o Samsung. A gente vai vir aqui, ó. Hermegência, ó. Hermegência. E vamos digitar. Asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado. Ele vai pra essa tela aqui, ó. Aí você vai vir aqui, pessoal. Tem o primeiro. Remove FRP. Vem aqui o primeiro e vem o segundo. 70 o primeiro, não dá certo 70 o segundo. Como esses celulares são mais novos, você tenta já no segundo. Ó. Clicou aqui no segundo. Clica aqui em... Não tá focando. Em normal mod. Se não der normal mod, você tenta de novo no de baixo. Beleza? Então, vamos lá. Clica em normal mod e aguarda. Vamos lá. Aqui ele tá verificando o celular. Ó, aqui você já clicou bem aqui em cima. Asterisco, quadrado, zero, asterisco, quadrado. Então, clica aqui, ó. Não deixa apagar, tá? Você dá um cliquezinho aqui. Você clica aqui embaixo. Ao re-addish. Aqui, ó. Clicou. Aguarda um pouquinho. Vamos lá. Só aguardar. Ó. Aí, ó. Você clica aqui em permitir, ó. Permitir. Clicou em permitir. E aguardar, pessoal. Ele vai começar a mexer a tela sozinho, tá? Ó. Começou a mexer. Clica em permitir de novo se aparecer. Ó. Ele já desligou a tela sozinho. E já tá fazendo o desbloqueio da conta Google, pessoal. Tá meio ruim aqui pra mim, que eu tô só com a mão aqui. Mas vamos lá. Vai dar certo. Se der certo pra você, pessoal. Se você quiser deixar um pix pro canal, é muito bem-vindo. Qualquer valor é muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos aguardar. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu já posso tirar o cabo, ó. Opa. Posso tirar o cabo. Clica aqui em permitir, né? Ó. Vamos lá. E vamos aguardar. Ó. Ele já tá desbloqueado, pessoal. Já tá desbloqueado. Beleza, galerinha? Se deu certo pra você, se você quiser deixar um pix pro canal, é muito bem-vindo. E outra. Quer se inscrever no canal? Seja bem-vindo. Quer fazer um comentário? Seja bem-vindo. Beleza? Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau.